As ações de saúde nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro ganharam reforço. O Ministério da Saúde destinou hoje mais de 19 milhões e meio de reais para atenção médica de alta e média complexidade no estado do Rio. São atendimentos que vão desde uma cirurgia ambulatorial a uma tomografia computadorizada. Os recursos serão liberados em uma parcela única.